Seu Hildo chegou cedinho nos Correios, assim que soube do feirão. Ele é mais um dos tantos brasileiros que por algum motivo acabaram com o nome sujo. Mas essas dívidas têm dias contados. Espero conseguir pagar minhas contas e limpar meu nome. Antes de limpar mesmo eu estou tentando me organizar, mas se limpar a gente melhora. Pela primeira vez, os consumidores poderão negociar várias dívidas de uma vez só. O feirão tem mais de mil empresas parceiras e as negociações são gratuitas. Hoje, até dia 29, os serviços dos Correios relacionados à Serasa não tem nenhum custo. Antes tinha uma taxa, mas nesse período agora de feirão a gente isentou essas taxas para que o consumidor possa fazer sem nenhum custo. Negociar as dívidas, botar tudo num boleto só e olhar essas dívidas que têm mais de 99% de desconto também. O feirão permite também a negociação diretamente no site ou no aplicativo do Serasa. O objetivo é que os consumidores consigam quitar suas dívidas sem sair de casa, em até 3 minutos. É um feirão que dá cidadania para as pessoas, né? Porque nós dos Correios estamos abrindo o nosso balcão cidadão para fazer esse atendimento, né? Nessa parceria de Limpa Nomes, Correio e Serasa. Então, as pessoas estão sendo convidadas a vir e renegociar suas dívidas em até 99% da sua dívida de forma gratuita. Então, isso é uma oportunidade ímpar. Em Alagoas, 72,2% das famílias estão endividadas. De acordo com o Instituto Fé Comércio, o estado é o quinto maior na posição entre os endividados do Nordeste. O feirão do nome Limpo, ele fica aqui no Correio Central, na Rua do Sol, até o dia 29. Essa é uma oportunidade para que você limpe seu nome. Vou fazer o cartão que a gente necessita, principalmente no meu caso. Sou diabético, assim, preciso comprar um remédio. Às vezes não tenho condições de comprar rapidamente. O cartão facilita mais. O sonho do seu Rildo e de tantos outros é voltar a ter crédito em conta. Mas para isso, é preciso uma reeducação financeira.